Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o conteúdo e se inscrevam aqui abaixo se ainda não estão inscritos. A digital influencer Deolane Bezerra, viúva do MC Kevin, que ficou conhecida o ano passado após o falecimento do cantor, ela veio a público. Ela esteve hoje no Cidade Alerta. O Luiz Bat comentou que ela foi vítima de um golpe, isso mesmo. Algumas pessoas estariam utilizando a imagem dela, o documento dela, os dados pessoais da Deolane como endereço, nome do pai, nome da mãe, para possuir contas. Com esses dados, as pessoas fazem uma conta em banco. A partir dessa conta, utilizam cartão de crédito, fazem empréstimos, compras, tudo no nome da Deolane Bezerra. No Instagram, ela também compartilhou um vídeo explicando toda essa situação e disse que já está tomando as providências. Essa mulher que aparece na foto com o rosto borrado seria uma das mulheres envolvidas no golpe. O rosto da mulher está borrado porque ainda não se sabe se de fato ela aplicou esse golpe ou, de repente, a imagem dela está sendo utilizada pelos golpistas. A seguir, eu vou deixar aqui o vídeo onde a Deolane explica melhor toda essa situação. Não esqueçam de avaliar o conteúdo, compartilhem se puderem e deixem aqui abaixo também um comentário com a sua opinião. A minha vida é uma novela, de verdade. Todo dia tem que acontecer alguma coisa. Eu não tenho paz, não, cara. Eu tento, eu tento, eu tento, eu tento, mas eu não tenho. Não tem uma descarada agora. Uma descarada. Usando meu documento. Ela montou um documento com todos os meus dados. Colocou a foto dela lá. E está abrindo conto em tudo quanto é banco, fazendo financiamento, fazendo tudo. Ela é eu. Eu fui fazer um cadastro hoje, dois cadastros, e eu não consegui, porque ela já tem. Eu vou te achar, viu, amor? Já estou com a sua foto aqui. Gente, eu vou postar aqui na internet. Alguém conhece? Não é possível. Quem conhecer me avise. Meu amor, comigo. Logo, comigo. Usando meu nome. Você aí que é da golpe. Ah, não. Galera, quem conhecer me avisa, é sério. Preciso encontrar minha irmã gêmea. Preciso. Quer dizer, eu, né? Ela é eu, né? Nem... Gente, eu conversei com diversas pessoas aqui que me falaram que estão usando fotos de terceiros para aplicar esses golpes. Por isso, eu apaguei as fotos. Estou fazendo uma busca no Banco Central sobre as contas abertas em meu nome. Se tiver abertura de alguma conta física que a pessoa tem a necessidade de ir até a agência, aí sim confirmaria que essa pessoa da foto que está se passando por mim, aí eu posto novamente, tá bom? Enquanto isso, eu apaguei. Finalizando mais um vídeo por aqui, obrigado a todos que assistiram até o fim. Não esqueçam de avaliar, compartilhar e comentar. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau.